Fala rapaziada, eu vou até junto com você Caralho mano, caralho, caralho E ai zumbis da face da terra, tudo bem? Aqui quem ta falando do StarZW E bem galera, hoje estou trazendo mais um vídeo do canal E dessa vez mais um episódio De... As putas mágicas É, as putas mágicas Boa mano, caralho usou o nome do mundo Boa velho Na moral, o nome dessa série vai ser as putas mágicas Na moral velho, vai ser mesmo Vou botar purpurina pela bunda aqui É caralho, porra mano Bora descer aqui ó Bora, bora Eu posso falar ou você quer dar as honras? Não, dá as honras aí, dá as honras aí Porque eu não sei nem o que é Obrigado Bom, desde o último episódio A gente deu uma pequena... A gente quase não andou Porque vem cá Vem cá Star Se vocês olharem bem aqui ó Daqui já da pra ver A nossa casa que a gente arranjou provisionalmente É bem ali Eu tava reparando no minimapa Que tinha essa vila aqui Que eu nunca vi uma vila assim Porque ela parece que tem um tipo de muralha em volta dela E tem guardas Além de inúmeras casas E... O que eu tava conversando com o Star É que... Olha, tem formiga aqui também Uhum... Pra depois a gente explorar Então... Eu tava pensando Mexer com o mod Tinkers Pra quem conhece É... Pra quem conhece Já sabe como é que funciona Mas pra quem não conhece Eu vou dar uma breve explicação O Tinkers Ele funciona como se fosse uma... Fornalha de multi-blocos Ou seja, você faz uma estrutura Que ela vai interagir E ela pode ser usada como uma fornalha normal Que usa lava Aí ela pode esquentar ferro Porém ela multiplica os ferros E ela também pode ser usada como... Molde de armadura Vamos supor Eu posso fazer um molde de uma espada E derreter o ferro Aí eu consigo fazer um molde de espada de ferro Ou então outros minérios que não poderiam ser usados normalmente Como armas Porém com essa fornalha a gente pode fazer A gente ia ter que coletar os recursos Pra poder fazer a fornalha Mas como a gente achou um aqui na vila Já... Já foi metade do problema todo Então Pode falar, cara Esse arrombado aqui Esse arrombadão aqui Que... Que tem aqui, né? Por um acaso Foi você? O cara tá destruindo atrás dos caras Eu vou levar pra nossa casa Isso aqui é nosso agora Isso aqui Mas a gente não pode roubar as coisas Achado não é roubado E roubado é roubado Foda-se Leva Tá Tá bom Tá bom Ok É... Tá bom Deixa eu falar Me ajuda a quebrar Ó Eu sei que tem uma casa do ferreiro Porque quando eu tava pulando Eu consegui ver um telhadinho Meio diferente das outras casas É Vai lá dar uma olhada Eu ainda não dei nem uma olhada não Vai lá e me dá uma olhada Aonde que tá? Acho que se você... Acho que se você ir por cima das casas dos militares Você vai conseguir enxergar ela Eu não sei a bem aonde que ela tá Mas eu tava... Achei, achei, achei Achou? Eu tava andando... Caralho, uma esmeralda aqui do nada no chão, velho? Você é louco? Ô louço, só ferro, bora negociar com esses dias Vai que nós achamos mais interessante Nossa, velho, tem titânio! Tem... Ahn... Uma calça de ferro, duas espadas de ferro Um capacete de ferro O que? Ó Vou dar mais um detalhe É... Ó Primeiramente Pra você poder ingressar no Tinkers Você precisa fazer a fornalha Porém você precisa fazer uma pequena rosa Assim que você começar a mexer com o Tinkers Você vai ganhar um livro Eu ainda não tenho esse livro Porém se eu colocar meu livro aqui Ele vai virar outro Aí esse aqui ó Ele já me dá o suficiente Aqui ó Ele fala os materiais O que cada material dá E como eu os faço Se eu não me engano aqui ó Peraí, só um segundo Ah não, esse aqui ó Não, esse aqui mostra os... São dois livros Um que mostra os minérios que dá pra fundir Ou os que você pode achar em outros lugares E o upgrade que você pode colocar nos seus equipamentos É... Pô, você pode colocar uma modifier Esse estranho Tá É... Alumite? Alumite? Hum É essa picareta rosa? Completamente rosa? Essa picareta é a primeira que a gente vai fazer Porque ela é mais fácil Aí com ela A gente vai... A gente vai pegar melhores E eu tenho muito costume de fazer uma picareta de diamante Coletar diamante Fazer essa picareta rosa E pegar um minério lá no Nether Mas... Não tem o crafting dela aqui É aí que tá Aí que começa... É... Toda a picareta tem um molde Aí a gente vai precisar da fornada A gente vai ter que derreter alumínio Um outro minério Aí a gente vai tipo Colocar uma picareta de pedra O molde da picareta de pedra vai derreter Aí vai fazer um molde Aí depois a gente vai misturar outro minério Acorda, vagabundo Mano! O villager tá dormindo Mentira É animado Tudo fica diferente Opa! A igreja é dele Bora rezar Amém! Viva Jesus! É bem... Quer ver ó Eu tinha achado uma casa Que ela tinha os moldes Tipo ela tinha tudo Tudo, 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 tudo Tudo mesmo Sério Ela tinha tudo que a gente tinha... É... Eu achei um Goblin Um Goblin? Eu tinha achado um Goblin no... No outro negócio No outro mundo Tá... Eu primeiro... Eu tenho que achar aquela casa que eu perdi, velho Caralho, velho Eu tinha achado uma... Eu... Ah! Achei a casa! Vem cá! Pô velho, tem muito villager aqui, mano É, tem muito villager Eu só não posso achar a cena porque as trocas deles são boas Mas vem cá pra você ver Se eu quiser enxergar aqui... Aí ó... Pô velho, senhor Oi Ó... Se você for vir aqui ó... Vem cá... Clica aqui nesse... Negócio aqui... Baulzinho aqui ó... Ah... Você vai clicar viu... Aí você vai pegar esses moldes... Vai colocar... Nessa mesa aqui ó... Peraí, cadê a mesa? Essa aqui ó... Essa aqui que eu tô quebrando... E vai colocar pedra... Aí... Você vai fazer tipo uma versão deles de pedra... Quer ver ó... Vamos pegar um molde aleatório aqui... Tem pedra com você? Que? Tenho... Você tem pedra? Tenho... Me dá a pedra aí... Peraí... Eu não tô conseguindo... É... Fazer o molde... É por causa que ó lá... Tem que ver ó... Quantos materiais custa... Se você colocar o molde em cima... Vai ser a custa de materiais 3... Ou seja... Tem que colocar... Tem que colocar 3 pedras... Entendeu? Ah... Aí você tem que colocar 3 pedras... Ah... Eu não tenho 3 pedras... Só tenho uma... Tá... Então vamos ver o seguinte... Aqui ó... Já tem um molde aqui ó... Que tava no outro baú aqui ó... Só um minuto... Deixa eu pegar pedra... Você quer muito... Você quer muito mostrar isso né? Eu quero muito velho... Aqui ó... Quebra da casinha ó... Bora lá... Porra... Tadinho... Arrumbei a casinha do... De hoje... Bacon... 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 Bacon é muito bom... Olha o chefe... Vai lá... Só uma pergunta... A gente vai fazer meia aqui dentro? Não né... Não... Mas só vou mostrar isso aqui depois nós vamos roubar tudo... Tá... Aí eu vi... Aí fez o molde... Pega o molde aí... Aí... Esse molde... Se você clicar agora... Deixa eu ver na mesa aqui... Essa aqui ó... Tá vendo essa mesa aqui? Só um minuto... Só um minuto... Só um minuto... Não... Cadê? Tô... Tô... Essa mesa aqui... Se você clicar... Vamos supor que você quer fazer uma picareta... Você clica na picareta... Aí vai falar... Os moldes que você precisa... Porém... Você... Com esse molde de... Esse molde aqui... Você não quer fazer uma picareta tão boa... Aí você tem que pegar... Essa pedra... Colocar lá... E derreter tipo um alumínio dourado... Que vai fazer um molde... Aí nele você pode ter... Minérios como ferro... Diamante não... Ouro... Vocês tem... Tá ligado? Pra fazer a ferramenta disso... Ou de outros minérios... Se eu não me engano... A melhor que tem... É a de... Cobalto e ardite... Não... Cobalto e manine... Que é um... Que você faz... Dos minérios lá do nele... Ou seja... Vocês já sabem que que... Tá... Mas tipo assim... Como é que eu pego o molde dessa... Da parte de cima da picareta? Aí que tá... Aqui já tem... Mas vamos supor que você não tivesse... Você ia ter que vir aqui ó... Vem... Tá vendo isso aqui ó... Uhum... Você vai clicar no botão direito... E aqui estão os moldes... Aí você ia fazer um papelzinho... Que é bem simples... Ia colocar ali... Ia selecionar o molde que você quer... E ia pegar... Papel de papel... Papel mesmo? Não é papel... Se você precisa... Pater... P... P... Ah não... Escrevi errado... É... Qual que é o nome? Sim... Ah... Escreve aí... Arroba... Tinker... Calma, calma, calma... Tinker... Arroba... Tinker... Você escreveu? É pá... É paterne? Ah... Não... É... Eu falei errado... É só você escrever arroba tinker... Tá... Arroba... Tin... Eu não sei escrever tinker... Pronto... Escrevi... Pronto... Pronto... Aí... Aí tá tudo... Se você for... Vamos ver uma página aqui... Que tem o molde... Porque eu não lembro... Esqueci o nome... Tá... Tá... Esqueci o nome... Realmente... Fugiu da cabeça... Eu não tô achando... Tá... Mas vai na página 7... Vai na página 7... Uhum... Tá na página 7... Tá... Tá vendo ali que tem moldes... Dourados... Uhum... Espera aí... Esses são os moldes evoluídos... Aí neles... Você poderia derreter os minérios dentro... Tá ligado? Hum... Assim que funciona... Aí vamos supor... Aí aqui ó... Olha aqui... Tá vendo isso aqui na minha mão? Uhum... Isso aqui ó... Seria pra você derreter o bloco... Isso aqui ó... Pra você derreter o molde... Vamos supor... Você tem uma picareta... Aqui ó... Vem aqui ó... Vamos supor que você tem um molde de picareta... Aí você ia pegar o molde de picareta... Ia colocar aí... Exatamente... Ia derreter o líquido... Aí o líquido ia cair... Ia formar a peça... Caralho... Que da hora... Você quer ver a montagem? Quero, quero, quero... Então bora... Bora então correr pra casa... Bora pegar isso aqui e correr pra casa... Pegar tudo... Você tem espaço alimentário? Caralho... Você tá cheio de espaço... Tem... Peguei até peça aqui que é meio inútil... É bem inútil... Quer dizer... E essas... Essas peças aqui? Stone... Não precisa... Essas que não foi essas ruins... Não... Acho que seria uma vulta só de lá... Tá, então tranquilo... Bora... Agora a gente roubou a tela toda... Praticamente... Ai o Robin... O que que ele faz? Não sei... Vou matar ele... Goblin tem que morrer... Tadinho... Eu já vi... Por que você não assiste o Goblin player? Se eu assiste o Goblin dele... Você vai começar a odiar... Ai... Vamos pensar agora ó... Eu comecei a ficar muito empolgado... Deu pra perceber só pela minha... Ansiedade... De fazer isso... Não dá pra perceber só um pouquinho... Só um pouquinho... Só um pouquinho... É que eu nem gostei de mexer com esses mods... Tem que mexer... Eu já saí da vila... Tá... Eu tô tentando sair ainda... Eu acho que eu vou passar pela muralha... Nossa... Pelo amor... Eu tenho que dar uma puta volta... Se eu for pela muralha... É... Eu vou pela muralha... A nossa casa é pro outro lado... Porque você foi pra aí... Ah... Mas eu tô tentando ir pra nossa casa... Eita... Olha o bug aqui ó... Bug de... Chunk... Bug de Chunk? É... Deixa eu botar alguma coisa aqui... Tá... Não... Tá funcionando... Deixa eu tentar quebrar isso aqui... Hum... Falta agora a comida... Ih mano... Deu bug de Chunk aqui... Ou isso aqui tá aqui mesmo velho... Não... Não tinha isso aqui antes... Deixa eu ver... Eu tô tentando... Eu tô... Chegando aí... Chegando... O que você tá falando? Aqui... Pra tua... Aqui ó... Tá normal... Ou tá... Pra mim tá normal... Ah... Essa branca aqui né não? Não... Não... Essa daí é termite... Aquela que tava lá... Ah... Que alumínio ó... Ai... Mano... Mano... Ai... Socorro eu vou morrer... Eu vou morrer... Não me bate assim... Ah... As merdas das formigas... Nossa... Como é que bate um trem desse velho... Ah... Já sei... Tem alguma coisa delas aqui... Deixa eu achar... Tem... Tem... Mano... O Chunk tá muito bugado aqui pra mim... Tá... Eu acho que fica legal dessas formigas velho... Tentando achar... Bora correr pra casa... Corre pra casa... Corre pra casa... Corre pra casa... Melhor coisa que a gente vai fazer aqui... Não... Corre pra casa não velho... Essas porras vai seguir... A gente vai transformar tudo em nossa era... É verdade... É isso... É isso... Água das Magic aqui ó... Lembra dela? Você viu o vídeo lá... Ah... Pra quem... Pra quem teve paciência nesse tipo de vídeo antigo... Ah... Fala nisso... Essa água é interessante... Porque quando a gente começar a desenhar das Magic... Ela vira tipo um... Quando você entra nela... Você começa a ter regeneração de mana na água assim... Caralho... Mano amor... Essa bug de Chunk tá muito feio cara... Eu quero... Consertar essa porra aqui de algum jeito... Eu tô ficando muito curioso pra saber... Que bug que tá dando... Eu quero... Muita vez... O que mudou no Ice Magic... Por causa que... Mudou muita coisa desde a última vez que eu joguei... Então... Eu sei que não é a mesma coisa... Agora mudou muita coisa agora... Parece que depois eu vou ter que estudar mais um pouco... Porque se eu não estudar... Já sabe né... Sei de nada... Nossa... Ah... É verdade... Será que até o final... A gente vai invocar algum boss muito forte? Lembra que eu falei que você tinha magia de invocação? Será mano... Não sei... Ó... Pelo menos com isso aqui... Eu consigo ver vários minérios... Tem carvão... Tem um minério... Amarelo... Ai caralho... Faz isso não... Porra... Essa merda... Essa formiga... Sai de formiga chata... Essa formiga chata... Tem um botão que dá relógio na chanx... Mas eu não... Não lembro... Porque tá um mundo finito... Com recursos... Tá... Vamos fazer o seguinte... Eu te recomendo o seguinte... É... Vamos dar... Só um pequeno... Uma pequena... Tipo... Esquipada... Só pra gente poder já deixar tudo pronto... E já pular pra parte que eu... Mota a fornalha... Que que você acha? Hum... Ah... Tranquilo... Beleza... Nesse livro... Vai falar... As misturas de... Minérios... E o tipo de... E o que eles dão... Tipo... Durabilidade... Eficiência... Velocidade... É... Eu tô vendo aqui ó... No versículo 5 né... É... Aqui está falando do... Bronze... Alumínio... Manilium... Alumite... E Pig Iron... Pig Iron? Tem... Pig Iron... Aí acontece... O alumínio brass... Ele serve... Pra você fazer molde... Mais resistente... Pra você poder... Construir amarraduras melhores... Então a gente já deve começar... Aí é o que está falando... Alumínio brass... Pra fazer você tem que misturar... Três alumínio... E um cobre... E mais... E aqui ó... Se for passando... Vai explicando ó... Do que precisa... Pra construir... Os tipos de minérios... Que você pode derreter e tal... Então o que que a gente vai fazer... Ele falou que precisava de... Cobre e alumínio... Vamos ver se a gente tem alumínio na... No baú... Tá... Tem ore... Tem cobre... Tem cobre... Cobre eu sei que tem... Prisamos de alumínio... Alumínio é... Não tem alumínio... Mas é o seguinte... Eu sei que tem alumínio pra cá... Pra onde? Eu lembro a gente ter visto alumínio... Tinha alumínio... Por causa que tem muitos minérios... Que estão na superfície... Aqui como cascalho... Aí esse minério são... Próprio... Do Tinkers... Pra você colocar... Pra derreter na fornada... Entendeu? Da hora... Aqui eu achei... Aqui ó... O alumínio... Só que eu só achei dois... Precisa de mais... Eu acho que eu já vi... Mais de dois... Assim... Em algum lugar... Eu também te aviso... Mas eu esqueci... Onde que tá... Vai morrer Fadinha... Vai morrer... Morreu... Morreu nada... Ah... Vamos dar uma voltinha... Se a gente achar... A gente dá uma voltada... Aqui... Vai demorar um pouquinho pra achar... É verdade... Então... Pera aí... Acho que eu... Tá explodindo aí cara? Hã? Tá explodindo aí? Não... Por quê? O creeper explodiu... Bem perto de mim... Eu tô procurando... Aluminium... Mas... Deixa eu ver aqui... Se... O que eu achei... Era alumínio... Acho que você pode contar... As partes que eu falo... Corta... Tipo... Dá um pulinho... Tá ligado... É... Eu tô ligado mano... Eu falo... Corta por causa que realmente... É... Achei... É... É isso mesmo... Quatro alumínios... Ô caralho... Faz isso não porra... DTP... Ai caralho... Oito... GG... Pode voltar o vídeo já... Não... O vídeo tá aqui tranquilo... Tá ainda... Olha... Caralho... É como se fosse... Uma livre... Ó... Primeiramente... Como a gente vai craftar... A picareta primeiro... Porque a picareta... Ô... Olha embora... Decide... Decide... O que a gente vai fazer... A picareta... Você nunca vai conseguir minerar... De novo... Sem aquela peça... Nunca vai conseguir minerar na sua vida... Sem essa picareta... Depois de fazer ela... Aí ó... Vamos lá... Falou que era... Três alumínios e um copper... Então bora fazer o seguinte... Bora fazer... Seis... Bora colocar seis alumínios... E dois copos... Pra esquentar aqui ó... Olha lá... Olha lá... Começou a esquentar ali ó... Aí vai demorar um pouco... Ah... Você pode olhar aqui em cima também... Olha aqui em cima... Tipo se você subir aqui ó... No caninho... E pular... Você vai ver ali dentro ó... Caralho... Que foda... Aí vai começar a derreter... Agora... Lembra daquelas mesinhas... Nossa... Eu não sei porque eu pulei aqui... Não... A gente vai colocar elas aqui agora... E uma... Eu não sei se tem nessa versão... Porém na versão mais atualizada... Se você coloca todas mesinhas... Do lado da outra... Tipo... O nosso modpack... Ele não tá na versão mais atualizada... Lógico... Porque a versão mais atualizada... É 1.12... Mas na versão mais atualizada... Você pode fazer isso até com armadura... Em vez de equipamento também... Caralho velho... Que da hora mano... Uhum... Faz um favor pra mim... Pega a pedra... Tem 64 pedras aqui velho... Pode trazer... Fazer... Pedra e um baú... Pô... Aí cê... Aí cê... Aí cê... Pô... Quando eu pulei... Cê pediu um baú... Eu vi... Ah... Que isso aqui... Que bonitinho... Sou eu... É só um baú né... Ou é dois... Eu tô prendendo ela aqui... Cê não vai sair daqui... Fugiu não... Volta aqui... Tá... Me dá aí... Que vai ser o favor... Pedra e baú... Ó... Esse baú... A gente vai deixar aqui... Aqui ó... Bem aqui no meio... Pra gente colocar os moldes... Uhum... Agora... Eu vou te dar... Essa honra... Quer ver ó... A gente vai pegar o que? 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 O chique... Cadê o chique? Aqui... Não... Esse aqui era o que? Peraí... Vamos ver o chique aqui... Qual que é? Cadê o chique? A gente deixa o chique aqui ó... Esse chique é quanto? Qual? Qual o chique? Tá... É o chique... Esse aqui ó... 1,5... E a gente precisa do xizinho aqui ó... Esse aqui ó... Ó... Primeiro de tudo... A picareta inicialmente... A gente vai precisar fazer o seguinte ó... Eu vou fazer as peças de pedra... Aí depois eu deixo você cuidar do resto... Não pode... Eu quero fazer mano... Não pode uns tapar pros outros... Ah... Mas é aí que tá... Você vai ficar com a parte mais top... Mas eu quero... Tá... 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 Ah... Dá pra ouvir você fazendo... Dá pra ouvir você fazendo... Ah viu? Tá vendo tudo aí? Uhum... Uff... Eu acho que eu tinha feito bostinha... Tá tudo bem... Deixa eu jogar a semente fora... Ah... Bora guardar agora esses moldes aqui... Agora... Toma aqui ó... Toma aqui ó... Pode jogar aqui ó... Nossa... Clica na torneirinha... Aí ó... Fiz um molde... Aqui ó... O molde aí... Tá... Esse é o primeiro... Agora eu tenho que fazer o outro... Agora eu tenho que fazer... O outro também... Aí... Boa... Podia fazer... Deixa eu aproveitar que eu tô com um balde de lava aqui... Bora fazer uma... Tira... Vem cá... Joga agora as peças ali... Deixa eu pegar... Agora... O que que a gente vai fazer... Cadê as peças de alumínio? Agora com essas peças aqui... A gente pode derreter... Minérios aqui dentro... E derreter neles... Porque agora esses moldes aqui... São resistentes... E eles aguentam... Ah... Sobrou... Aluminobred aqui... Deixa eu ver... Sobrou... Nove... O que que a gente vai fazer... A gente vai aproveitar... Se tem minério de ferro aí... Deixa eu pegar lá em cima... Não... Minério não... Tem ferro... Sim, tem isso... Que eu botei pra esquentar... Vamos saber que a gente vai usar... Ah... Eu botei pra esquentar... Não... Mas... É esse minério mesmo que eu preciso... Cadê... Tipo... Minério... Minério não tem... Vamos ver se tem como usar esse aqui... Acho que tem ó... E atrás... Não... Não tem como... Ih... Fudeu... A gente vai precisar de um minério mesmo... Tem minério de ouro... Não tem? Não... Tem... Tem que... Tem minério de ouro? Mentira... Tem... Cadê? Deixa eu ver... Aqui ó... Ah... Às vezes o molde... De ingote... Aqui ó... Guarda o ouro lá... Não... Isso aqui não é minério... Isso aqui é um ingote... Então... Aí o que a gente vai fazer... A gente vai pegar o alumínio brass... E somar em bloco lá... Caralho... Velho... É... A gente pode... Tem que tomar cuidado... Porque olha aqui ó... Se a gente vem aqui... E aqui não tiver nove... Derretido... Porque aqui fala quantas barras dá... Se não tiver nove... E a gente colocar pra derreter... A gente vai perder o negócio... Aí sobrou três ingotes... Aí a gente faz aqui ó... Opa... Aqui ó mano... Aqui na minha mão... Ah tá... Eu sei... Mas tem mais ainda... Pronto... Saiu tudo... Agora a gente vai guardar aqui ó... Pra quando a gente for fazer molde de... Peça estrutura... A gente coloca aí... Caralho mano... A parte mais difícil já foi... Eu acho... É... Foi Marco... Foi... Agora... Deixa eu mudar isso aqui de lugar... Porque isso aqui ó... Esse aqui fica melhor aqui ó... Porque aí... Se a gente coloca aqui do lado... Tem como a gente usar o material lá... Do Conecto... Beleza... Ah... Essa aqui é uma... Agora... A gente vai fazer... A nossa primeira picaretinha... Ó... Olhando aqui os materiais... A gente vai fazer aqui... O que eu faço com esse molde aqui? Alumite... Hã? Nada, nada... Vou deixar o molde aqui... Quietinho... Vamos fazer o seguinte... A picareta de Alumite... A gente vai ter que fazer ela toda rosinha... Ou seja... A gente vai precisar de quatro... Cinco alumínios... Dois Arions... Dois Obsidia... Eita... Porra... Agora... Começou... A brincadeirinha... Agora fudeu... Ó... Eu vou pegar os... Já mais que a gente tem... Como sobrou... Eu vou atrás de pegar... Obsidia... E eu já vou aproveitar... Vou pegar Obsidia o suficiente... Para fazer o portal... Beleza? Ah... Você vai... Você vai atrás então da Obsidia? É... Aqui eu queria... Aqui é... Tá... Vai... Vê se você consegue encontrar... Aqui ó... Vou te dar todos os meus alumínios... De ferro aqui ó... Um ferro... Que eu vou atrás de Obsidia... Tá... Mas... O que que eu faço com esses ferros aqui? Ah... Esses ferros? É... Faz o seguinte... O ferro... Você coloca pra... Você não coloca pra derreter... Derrete metade... E deixa a outra metade intacta... E vê se você tem que achar alumínio na terra... Ou se não você cava pra poder achar mais... Tá... Tô derretendo aqui na fornalha... 10 irons... E vou guardar 10 irons... É... Achei uma caverna aqui... Tem que achar Obsidia né? Ah... Peraí... 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 Acabei de lembrar de uma coisa... A gente não precisa procurar Obsidia... Por quê? Por causa que tem lava... Um po... Um poço de lava ali do lado... Então chega a ser até ele... Até ele? É... Até o poço de lava... Eu esqueci dele... Nossa... Alzheimer... Na voz... Faz isso não... Calma... Tomara que dê pra fazer tudo certinho... Eu fico muito longo... É... Quer dizer... Eu acho que já tá um pouquinho longo... Eu também acho... 10 minutos desse vídeo... 15 minutos do outro... É... Vai ter bastante habilidade nessa série... Pode guardar... Uhum... A gente tá só no início... Também acho que eu fiquei uns 3 meses jogando... Eu não tinha feito quase nada... No mundo... Pra casa... Assim... Mas isso é... De resto... O pior de tudo... É que você que está em destaque na série... Quer dizer... Não que seja pior... Mas... Você entendeu... Você entendeu... Você entendeu... Você entendeu... É por causa... Mas... Com o tempo você vai aprendendo... E você vai acabando pegando as manhas... Entendeu... E é bom jogar com pessoas... Vamos supor... Você não manja do mod... Mas... Eu posso explicar... E você me questiona... Eu acabo aprendendo mais... E vamos supor... Às vezes você pode falar assim... Pô... Tem como fazer isso... Eu falei... Ah... Não sei... Aí acaba que dá... E eu vou aprendendo coisa nova... E você também vai aprendendo comigo... É por causa disso... Ah... Eu acho muito... Da hora... Por isso que eu gosto de jogar com pessoas... Não gosto de jogar sozinho com isso... Só disso... Posso me pisar... Já tem spoiler já... Aventura no Nether... Pera aí... Aquilo a coleta tá recortizinho... Deixa eu pegar carvão... É o que que você pediu pra eu procurar mesmo... Que eu já... Já me desfoquei aqui... Já desfocou já... Já... É o que que eu tenho que procurar mesmo... Não é... 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 Alumínio... E... 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 Alumínio e... Iron? Ah... Não... Acho que era só alumínio mesmo... Ah... Então tá... A gente precisa urgente... A gente dá aquela dimensão do... Negócio... Pra poder começar a multiplicar noção... É... Isso que eu tava falando... Eu falei que no próximo episódio... A gente iria lá... Só que... Mas por enquanto... Nós temos que pegar uma picareta boa... E melhorar equipamento... Porque... A gente vai lá... Uma picareta bostica... De diamante... Aí... E... Essa picareta... Que dá pra fazer desse mod... É tão boa... Você pode colocar um upgrade... Tipo... De quando você quebra o minério... Ele já vem esquentado... Aí você coloca a fortuna... Aí você já quebra o minério de ferro... Ele vem esquentado... E já aplica a fortuna... Tá ligado? Caralho, mano... Que da hora... É muita... É uma picareta que tipo assim... Depois que você usar ela... Você não vai querer usar a outra... Você não vai querer usar a outra... Você vai ficar muito... Como é que ela? É... Mimado com ela... Você vai ver... Tá... Aqui tem cobre... Uma caverna que eu achei... Eu preciso achar... Ou o minério... Ou... Aquela areia, né? Uhum... Tranquilo... Ó... Eu já peguei o número de obsidian suficiente pra fazer nosso portal... E pra fazer... Ah... Negócio... Agora a gente só vai precisar de... Flint... Pra poder... Mas Flint a gente tem cascada... Eu acho... Ah é... Eu lembrei o que... O que que... Eu ia falar... Não é que... O pior não é que você tá tendo destaque... O pior é que eu tô sendo... Meio que um inútil, tá ligado? Ah... Ah... Para... Era isso que eu ia falar... Ah... Para... Não... Paro, não... Inútil? É... Oh... É... Termite troll, caralho... Eu sabia que essa porra... Tinhori... Tinhori... Tinhori é o que? Hã? Tinhori é o que? Pode pegar... Eu não... Eu não lembro... Mas quando eu ouço esse nome... Eu me lembro de alguma coisa importante... Pode pegar... Tá... Vou pegar... Faz o portal do lado da nossa casa... Será que tem algum problema? Não sei, velho... Acho que eu vou... O que que é... Cina... Cinnabar? Cinnabar? É... Pra que que serve? Pra que que vai servir? É o minério... Vermelho... Caramba... Eu tô pegando várias coisas aqui... Que eu nem sei pra que... Eu não sei... Não me vem a cabeça ainda... Tá bom... Caralho, velho... Hã? Mano... Eu achei que essa porra ia pular em cima de mim, mano... Achei que eu tava jogando um jogo de demônio, velho... Cê é louco... O que aconteceu? Caralho... Eu achei um cogumelo... Eu achei um cogumelo aqui, velho... E tipo... Ele tava meio envergado, tá ligado? Eu achei que era um bicho... Eita porra, caralho... É hoje que eu vou morrer... Só... Nossa... Aí, fala... Nossa... Você já tá com o negócio aí tudo certinho? Não... Eu tô procurando... Ó... Eu vou fazer uma coisa, né... Que eu pedi, né... Que os gatos... Tô brincando... Eu vou fazer cerca por causa de... Ah, tá... Mano... Eu acho que é melhor a gente não fazer cerca, cara... E sim outro material, tá ligado? Porque cerca vai ficar um pouquinho... Feio... É só pra poder bloquear os bichos por enquanto temporário... Ah, então tá tranquilo... É por causa que se nós não quer ir incomodando a gente... Não que a gente tiver que fazer o trem... Ainda mais que a gente... É sonâmbulo... A gente não dorme a noite... Literalmente... Aí eles acabam perturbando a gente... Toda hora que a gente tem que fazer alguma coisa... Afinal, que horas que a gente tá gravando esse vídeo? Responde aí, por favor... É o quê? As horas que a gente tá gravando esse vídeo... Chega a 5 minutos, né... Acho que já deu... Já deve tá dando meia hora... Não... Tô falando o horário... Que a gente tá gravando... Ah... A gente tá gravando às 4 da manhã... Essa porra desse vídeo... Então... Meu Deus do céu... É... É assim que tem o que fazer... É até bom gravar esse horário, né... Porque ninguém... Atrapalha... É... Ninguém atrapalha... Tem um silêncio absoluto... Apenas o sonor da sua voz... E o suor de nosso coração... É... E o meu ventilador aqui do lado... Fazendo barulho... Relaxa aqui também... Ah... Ah... Mas aí não tá chegando... Não chega a fazer barulho... Hum... Não posso... É bom fechar... Que aí pra mim... A única... Problema é o meu esqueleto mesmo... Porque o esqueleto dele... Não adianta você colocar... É... Esqueleto é um cu... Mas dá pra fazer um circadinho top aqui... Quer ver... Aí depois eu vou colocar um circadinho top... Colocar uma porta... Uma porta... Quer ver... Tem mais... Pô... Eu me disse que tem mais baseira... Porque... Ah... Deus... Tem... Termite Troll aqui velho... Puta pariu... É zero... É zero... É zero... É zero... É zero... Pô... Eu tô fazendo uma coisa... Pô... Me xinga... E você fica feio... Mano... Cara... Se você viu meus vídeos de Minecraft, você vai falar, vídeos antigos, né, na real, você vai falar, isso aí não tá bonito, cara. É, porque você não vê muito bem. Ai, mano, vai começar. Disputa de feiura aqui, quem constrói mal. Mas nisso, podiam fazer uma votação nos comentários pra ver que tipo de caso que a gente poderia construir. Tipo, um chapéu de bruxa, algo assim. Assim, o meu canal só tem 112 inscritos, né, e a minoria participa. Acho que só... É, se pelo menos os 510 e 10 comentaram alguma coisa, já é um grande resultado. 50% do canal participa dos vídeos, quer dizer, vê os vídeos, e não chega a ter comentado, tá ligado? Acredito na equipe. Não que eles sejam obrigados a comentar, claro que não. A comentar. Mas, né. Eu fiz uma coisa em volta da casa que pelo menos vai proteger a gente. Ah, caralho, ficou da hora, mano. Ah, meu, pau que você faz coisa feia, velho, olha isso, mano. É... Você morreu. Caiu de um lugar alto, cara. Uhum. Quebrou a perna. Bati a cabeça ali na... Não, bati a cabeça. Bati a cabeça. Você é burro, velho. Porra, nós construímos uma bela boazinha, um, dois episódiozinho. Você. Mas também, né, 30 minutos. Caso. Depois que a vaziazão, a radia sempre do portal. Oi? Faziazão, a radia sempre do portal. É claro. Eu, na real, eu acho que eu vou cortar esse vídeo que nem eu fiz da última vez. Com outros vídeos. Tá muito alto? Acho que tá muito alto, né? Dá aí, meu isqueiro. Peraí, se eu já vi uma coisa... Tá, tá muito alto, cara. Tá muito alto. Não, isqueiro é normal, não? Não, não, não. Tá muito alto, cara. Tá muito alto. Não, velho. É isso mesmo, não? Não, 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 não. Não, não, não. Sério, não? Sério, cara. Deixa eu te ajudar. Eu quero essa parte aqui. Tá com o buqueiro de diamante? Tô, tô, tô. Porra. Eu aqui me gabando. Falei, pã, se eu negasse o portal. Fiquei errado. Ah, normal, velho. Bora abaixar, vai. Quebra isso aí. Bora aqui. Pô, seu puto. Entendi agora, desculpa. Ah, ali diz a porcentagem. Caralho, os dois quebrando fica muito mais rápido, velho. Vai, vai, vai. Ih, o meu bugou. Ah, verdade. O meu bugou. Tinha mudado pra Obsidian do nada. Ai, agora sim ficou certo. Eu quero fazer as ondas. Eu quero fazer as ondas. Aí, então, você tem isqueira? Não. Então, vai ser difícil fazer as ondas. Porque... Então, cara. Ó, vamos ver. Eu tenho algo meio incrível. A gente tem o quê? A gente tem cascada. Ufa. Só. Precisa de flint, né? Ah, cadê? Fala nele. Cadê a epé? Céu tem, tudo quanto é canto. Opa! Achei. Opa! Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, mano. Caralho. 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 Caralho, velho. Que foda. O cara veio... O cara foi dado tentando enganar. Aqui, ó. GG. Caralho, mano. Porra. Nossa. Entrei. Entrei. Não, não, não. Próximo episódio. Sai daí. Tá proibido a passagem pra... Tá proibido. Só no próximo episódio. Não! Só no próximo. Tá proibido a passagem. Diga não a Frost Tales. Espera aí. Bom. A gente vai fazer o seguinte. A gente já deixava fazer a picareta rosa hoje, mas bora deixar pro próximo episódio. Já faz a picareta rosa e já desce ela lá no neve. O que você acha? Tranquilo. Tranquilo? Bora fazer o próximo episódio, então. Vamos lá. Como é que vai ser a nossa despedida aqui? Pô. Não sei, não sei. Bora aqui, ó. Onde, 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 onde? Dá uma selfie aqui de cima da onde? Daqui, ó. Da porta? No F5. Não, não, não. Aí a gente mostra a evolução da casa. Aqui, 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 aqui. Não, aqui não vai dar, não. Aqui não vai dar, não. Pra ver não vai dar pra evolução da casa. Bora aqui. Deixa aqui, ó. Em cima da porta. Que a gente pode até mostrar a evolução da casa. Eita, bagulho. Assim de cima, ó. Assim? Desde... Assim? Assim? Aham. Dá as palavras finais desse vídeo. Então... Opa, porra. Eu tirei print. Não é pra tirar print. Então é isso, homens. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a vossa nossa próxima.